É o mesmo endereço, o mesmo apartamento em frente à igreja Amatriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já pude Já pude Não adianta chorar, que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento de uma mulher bandida Não adianta chorar, não vai me reconquistar Pegou pesada, agora sou eu que vou te humilhar E na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vinho Isso é Rameixas Não vem dizer que foi sem querer Porque eu vi tudo Você derruba na minha vida Muito bem galera de Quaraci, pra você que tá aí conectado, curtindo o som da 104,9 A gente tá direto aqui dos estúdios da TV Portal, levando através do YouTube Também através aí da 104,9 Um bate-papo aqui com a galera que vai tá hoje no Clube Social de Quaraci Hoje à noite, hoje tem o Quaraci em dó Uma grande festa E a gente prometeu ontem na programação da rádio que a gente já tá aqui com o pessoal das Rameixas Mas também tá aqui o Boizinho Já chegou cedo, já veio e tá participando com a gente aqui no estúdio A gente vai bater um papo agora São 5 horas e 5 minutos E a gente vai ter sorteio de ingresso aqui Vai ter participação do ouvinte aí pelo telefone Já já a gente libera o telefone pra você participar Mas vamos começar o bate-papo aqui Nós estamos aqui, vamos começar as damas na frente, né Boizinho? Com certeza As damas na frente As meninas da Rameixas, pela primeira vez em Quaraci Como é que vocês estão se preparando pra esse show de hoje à noite? Tá uma delícia, né? Preparação total Tamo aí com um repertório maravilhoso Aqui pra Quaraci hoje Inclusive as três músicas novas que vamos lançar também É, vocês trouxeram aqui pra gente um material novo Tem umas músicas Porque tem uma música que tá bastante tocada Que é esse clipe Solta um pouquinho mais do clipe na imagem aí Pra quem tá acompanhando pelo YouTube Que é o clipe da Mulher Bandida Sucesso, recorde aí Todo mundo assistindo Todo mundo comentando Bem atualizada essa música Que conta essa história O telefone hoje O telefone hoje é uma ameaça, né? É, grande ameaça por causa do WhatsApp Tem que ter cuidado hoje com o telefone Mas vamos ver Nessas músicas novas que vocês estão trazendo Vocês trouxeram aqui pra gente Vamos ver aqui A faixa 1 do CD que vocês trouxeram Que é Fica aí com suas negas Nossa nova música de trabalho Nova música, né? Dá pra vocês acompanharem aí no playback Assim Cansei de fazer o papel da mulher dedicada Você me traindo com essas vagabás Tirou minha alegria Eu não merecia E o meu amor por você Era uma ameaça do mundo Desceu pelo ralo naquele segundo Quando vi no bar tua parte faria Minha mãe já falava Quem pode me pagar não me deve mais nada A mulher é traída A mulher é traída Fica envergonhada O homem traído A vergonha é dobrada Fica aí com suas negas Que eu zinhalo pra balada Rebalar em cima da mesa Fica aí com suas negas Que eu não vou beijar na boca Que essa sem futuro beija Fica aí com suas negas 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 Que eu zinhalo pra balada Rebalar em cima da mesa Fica aí com suas negas Que eu não vou beijar na boca Que essa sem futuro beija Fica aí com suas negas Fica aí com suas negas E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho Tá aí a música que vocês estão trabalhando agora Tocando nas rádios Vai ficar obviamente que tocando na programação Da 104,9 Mas vamos dar o boa tarde pro boizinho Que tá ali quietinho Esperando pra falar, pra conversar Minha galera massa Satisfação imensa estar em Quaraci Pela primeira vez Boizinho Rei da Brigadeira em Quaraci Rapaz que música é essa? Essa música vocês são muito vingativas Nessas letras de vocês Ah gente Tem que ser Tipo assim Eu quero dar um ênfase aqui Que hoje a produtora de boizinho Rei da Brigadeira Banda Vingadora Raneixas é uma família só Tudo na mesma família A mesma produtora Inclusive a gente vem dando uma força também Produzindo CD Que eu sou produtor musical Ah sim Inclusive o CD delas foi eu que produzi A gente que faz toda essa parte de estúdio Nosso empresário também aqui Estourado E agradecer por esse sucesso Que essa galera vem abraçando o sucesso do boizinho Rei da Brigadeira Banda Raneixas Que hoje graças a Deus Está com a agenda de show Bastante cogitada na região sul da Bahia Região 77 Em muitos lugares da nossa Bahia Já estamos começando a receber ligações Para Salvador Para expandir 77 é aquela região de Vitória da Conquista Vitória da Conquista Isso E eu só tenho a agradecer a Deus E ao povo da nossa região Que vem abraçando o meu trabalho O trabalho de Raneixas De Vingadora E graças a Deus Tudo que vem fazendo A galera vem Querendo consumir esse novo ritmo Que Raneixas É muito diferente Duas meninas novas Cantando um segmento desse E falar também da minha carreira aqui Que Safadão Gravou nossa música O Wesley Aviões do Forró Então está tudo dando certo Antes de você Fazer um trechinho dessas músicas Que foram gravadas por outros artistas Para não ficar distorcido no Youtube Tem um clipe também aqui Do boyzinho O rei da bregadeira Vamos soltar aqui Para a galera Ver um trechinho Esse clipe foi gravado Na cidade de Itabuna Foi Itabuna aí Nem me convidou Para ir dançar Rapaz Vem que vem Vem que vem Vem que vem Arrachando o vento Vem que vem Vem que vem Ela veste com a bunda O som do solinho Aqui vai Vocês fizeram um clipe comigo Praticamente no dia de gravar O som do solinho É Vai que vai Vai que vai Vai que vai Arrachando vai Alô Quaraci Tá gostando de fazer o movimento É sucesso É moral O povo gosta É lançamento O boyzinho Tá lançando O toque O que é sensação Estourado na balada E também no paredão Ela mexe com a bunda Ela mexe com a bunda Sando Sabia Vocês gostam né Uma disputa né Ela mexe com a bunda Sando E agradecer todo mundo Que baixa as músicas da gente Também né E lá tem som de paredão Porque o clube agora Tem um portão Que dá pra entrar O paredão E que coisa incrível Geralmente os estilos das meninas É A sofrência em si Ela não toca muito em paredão E essas meninas Dão mino paredão É Tá tocando bastante né O mundo de paredões Tocam também Graças a Deus A batida né O grave é forte É muito bom Agora Boizinho Você falou de músicas aí Que tocaram com Que outros artistas gravaram Qual foi a música Que o Safadão gravou Essa aí Safadão gravou O som do Solinho Gabriel Diniz Mária Pavanelli Carpe Anjos do Forró Essa galera do Forró Essa música aí Isso Essa música No carnaval Gravou Tipo Gravou A maioria das bandas Botou A Vingadora né Que é a música Da metralhadora Paredão metralhadora E em seguida Boizinho Rei da Brigadeira E pra gente Saiu a satisfação imensa Da mesma empresa Duas músicas Que foi muito executado No carnaval Né O som do Solinho E o paredão metralhadora Da Vingadora Que ganhou inclusive A música do carnaval Verdade Verdade Em todo sul da Bahia Porque hoje eu moro em Itabuna Eu sou natural de Salvador Né Só que hoje eu escolhi Pra ser a minha cidade Pra eu morar em Itabuna Tá tomando banho De água salgada Todo mundo De água salgada A gente aqui em Coracinda Não chegou água salgada Graças a Deus Mas falta água Mas falta água Tá difícil Então assim Foi uma região Que abraçou a gente Abraçou o trabalho Das meninas É verdade Né E Só quero agradecer A todo mundo Que curte A Nejas Que curte Boizinho Temos a agradecer Na verdade Tem Tem tocado Bastante Ambas as músicas De vocês Nas rádios E a gente vê Que a galera Liga Pede Participa de promoção Sorteio de ingresso Como é pra vocês Ter essa receptividade Do público A gente costuma dizer Que a música acontece Por exemplo Vingadora faz parte Do grupo de vocês Como vocês já falaram E de repente Aconteceu A galera começou a baixar A baixar E assistir Youtube Não sei quantas visualizações Como é pra vocês Porque antigamente Era difícil fazer sucesso Você tinha aquele enfrentamento Das grandes gravadoras Do sul Né São Paulo Rio de Janeiro Você tinha que ter uma gravadora Por trás Por trás O projeto acontecer E hoje não Hoje de repente Você faz um trabalho Porque a gente tem Estúdios bons na região A gente tem músicos bons Na região Você faz um trabalho Com a mesma qualidade Que faria Num estúdio Do Rio de Janeiro Mas hoje Explode na internet E de repente Tá aí acontecendo Como é ver isso As redes sociais Como é participar Dessa geração Até porque vocês são Dessa geração mais nova Mais jovem É assim Tipo O meu projeto Na realidade Ele começou em 2013 E tipo assim Eu fazia Eu sou tecladista Há muitos anos E eu tocava na banda Chamada Banda Sem Pare Essa banda Banda de Marca Já ouvi falar Já tocou em tapitango Eu acho Isso Gravei o CD Aquele CD E na época Eu sempre tive assim Uma vontade de ter De ter alguma coisa Com a minha voz Na rua Um projeto meu Que eu pudesse Opinar Que eu pudesse fazer Ditar como é que Eu queria a carreira Do meu projeto E eu falei Rapaz E aí o dinheiro pouco Como é que faz agora? A salvação pra internet Eu fiz um CD Isso em casa No meu estúdio E soltei na internet Só que fechei lá Não vivei muita fé Rapaz Com uma semana Que eu fui olhar O palco MP3 Que é o site Que a galera Baixa as músicas Já tava com quase 400 mil downloads Falei Meu Deus Que tanto de download É esse? Não tinha nem mil No último CD Que eu trabalhava Só com o nome Boyzinho Claro Sempre gostaria de cantar E tal Aí quando começou Dar certo mesmo Foi com o nome Boyzinho Rei da Brigadeira E nisso No palco MP3 Você tem um local Que você pesquisa Onde é que tá Tocando a sua música Ah nunca tinha Parado pra observar Esse detalhe No sul da Bahia Meu irmão Região de Itapuna Guaraci Tajuip Essa região toda Os downloads Falei Então o negócio Tá bom Pro lado de cá Marquei uma viagem Pra Ilhéus Pra praia Né Tava com esse outro Quando cheguei lá O que tava tocando Era a música Da Mariazinha Na época Maria Mariazinha Maria Mariazinha Tô querendo te pegar Vou botar você No colo E vou fazer você Quicar Essa música Eu falei Rapaz No sul da Bahia Que o negócio tá bom Aí vim Conheci Passei um dia Dois Fiquei hospedado No hotel Resumindo a história Tudo Pra não prolongar Fiquei sua residência Vim morar em Itapuna Hoje montei o estúdio Tô com o meu parceiro O Márcio Santana Manda até um abraço Pra ele Pra Aldo Rebouças Também Nosso empresário Estourado E as meninas Como essa coisa Das redes sociais WhatsApp Vocês vinham ali No carro Falando de Telefone Não sei o que Eu costumo dizer Que nós Da banda Raneixas Nem só né Devemos muito Aos internautas Porque Tudo começou Através de um vídeo Nosso Que teve muito acesso Foi Milhões Mulher Fale logo Não seja humilde Milhões de acesso Em poucos dias Então assim O projeto Começou em cima disso Verdade Nada teria acontecido Na verdade Deixa eu cortar aqui Que você Aldo falou Boy Tem um negócio Na internet aí Que é estouro mundial Ah tá Foi assim que ele foi Buscar lá Vem Aí eu falei Aldo o que Aldo Ele veja isso aqui Boy Na resenha As meninas Com um pente Na mão Ela tava com um pilão Na mão E eu com controle Esse vídeo tá no Youtube Com quase dois milhões Cantando a música Meu violão E o nosso cachorro Das colegas Aqui a gente puxa Como é que tá escrito lá Meu Deus do céu Vai tá Tá como imitando Vai tá Máquina da fama Meu violão Nosso cachorro Máquina da fama Meu violão Nosso cachorro Aqui a gente acha rápido Máquina da fama As meninas postam um oi Você vai ver duas As meninas postam um oi Na rede social É de um curtido Em meia hora Vamos ver um negócio desse Você vai ver duas meninas feias Uma de branca Uma de preto Isso Vamos ver isso aqui E o povo copia Abaixa o vídeo E posta de novo Tem várias postagens Desses vídeos É São várias Deixa ele abrir aqui Gente não liga não Viu gente Solta o áudio Pra gente Pode ficar aqui Onde tudo começou É vero É de cabelo preto ainda Ô Jesus Rapaz não dá nem pra acreditar Esse vídeo ele teve Foi na cozinha Tem um fogão ali Foi na cozinha De amassar tempero na mão Retardinha como sempre A gente joga um tempo Esse vídeo chegou a 2 milhões de acessos Chega né Chega A versão atual É A vergonha já foi mais Mas vem a cá E vocês são parentes São amigas São irmãs Amigas São amigas Mas era inimigas Era inimigas Toda essa história Não éramos inimigas O que acontece Éramos de bandas Diferentes Diferentes Ah vocês Já eram cantoras Você é da mesma cidade Tinha aquele Meio que aquele Confrontozinho né Curiosidade do povo Que cidade Cafarnaum Bahia Cafarnaum Longe menino Longe Quantos habitantes tem Cafarnaum Cafarnaum Eu acho que deve ter É pequenininha Uns 27 mil habitantes Então tem aquele racha De duas bandas ali na cidade Duas Tem umas 30 bandas ali na cidade É menina E aí o negócio era feio Mas assim Com duas jovens meninas cantando Só tinha a minha banda E a dela Ah tá Aí então tinha Esse negócio né Postava uma música Quando era ela cantando E o povo falava Não aí é a voz de Amanda Que bem parecida Não aí é Nathalie Aí ficava É verdade Até hoje Ficava a disputa ali Aí se você não pode Com ela Junte-se a elas Aí juntaram Essas duas Aí juntaram Deu certo né E aí Esse vídeo lá Circulando Aí foi o Bozinho Que tava contando a história Aí o Aldo Venham O Aldo mostrou esse vídeo Ó boy Tem um sucesso aqui Pra gente fazer Eu falei É mesmo Manda aí Quando eu me apaixonei Eu falei Rapaz A gente vai fazer Uma banda Com essas duas Mas só lembrando Que quem achou o vídeo Foi Rosana Esposa de Márcio Santana Que também é nosso empresário Ah sim Aí ele chegou Junto com o sócio Olha só Essas meninas Vamos Vamos atrás Dessas meninas Aí foi que chegou Na mão do nosso querido Passou na mão de um Na mão de outro Na mão de outro Aí teve o Guinho Pra poder fazer A produção musical E o negócio acontecer A produção musical Foi toda a Bozinho Mas vocês estavam cantando Uma música Das coleguinhas Nesse vídeo Vocês são fãs Das coleguinhas Vocês Sim Gostamos bastante Desde a época De Franca Guiá Forró do Moído Eu sempre acompanhei O trabalho dela Eu também Nath também Sempre cantamos Músicas dela Nas nossas próprias bandas Hoje no repertório De vocês tem música Das coleguinhas Não Hoje a gente Entrou mais Pra um caminho Assim mais Música inédita Desconhecida Entendeu Já pra tirar um pouco Esse vínculo Que as pessoas Devido ao vídeo Nos comparava muito Com Simone e Simaria E assim A gente resolveu Seguir um outro caminho Tocamos Sofrência Também Porém Cantamos A Rocha Que é um estilo Meio diferenciado Do Delas Entendido Até pra não Intitular assim Porque assim Pelo fato de ser Duas mulheres Cantando Falando De meia água Praticamente a sofrência A galera que sofre Procuramos criar A nossa identidade A identidade Músicas inéditas Elas compõem muito bem A maioria das músicas Essas músicas são delas Composições de vocês Mulher bandida é nossa Mulher bandida De onde vem a inspiração O que foi que aconteceu Pra vocês Fazerem essa composição Mulher bandida Aconteceu que Eu tinha o início De uma música E Nath tinha o refrão Eu cheguei pro meu empresário Eu falei Aldo comecei uma música E tô com um início legal Mas Não tô conseguindo Fazer o refrão não Aí ela falou Ah eu tô com o refrão lá Mas Também não tô conseguindo Fazer o início Ele pronto meninas Depois a gente senta E termina essas duas músicas Aí por um acaso Eu comecei a cantar O início lá Ela começou a cantar O refrão Eu falei Pera aí O negócio deu certo Esse negócio Vai lá Pera aí Como é que é Sentamos E aí Juntamos Mudamos só Algumas coisinhas Ajustamos E surgiu Mulher bandida Que estourou aí E essa outra música Fica aí com suas negras Também a composição de vocês Fica aí com suas negras É a composição do nosso amigo Thierry Que nos deu Essa música maravilhosa De presente Ele compôs e falou É a cara das meninas Ah tá Tudo bem Agora como é que pode As meninas com quanto tempo de carreira Na época Tinha o que Três meses Com o nome Ranesha Três meses Você recebeu uma música Dada de quem Por Thierry 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 tem música Com o Santana Com os maiores do país E você recebeu um presente desse Você vê que as meninas São abençoadas Por Deus E os maiores artistas Também gostam do som dela A Thierry escuta A música delas Inclusive Tem participação especial De Thierry Uma das nossas músicas Que a gente lançou agora Nesse CD aqui Qual é a faixa Pra gente soltar um pouquinho Pra galera ouvir Se eu não me engano É a três Deixa eu ver Não A dois É a dois E ele participou nessa música E não participou na música dele Participou na música dela Porque gostou muito Essa é a mulher bandida É a mulher bandida Vamos ver a três Essa É a participação de Thierry Sobe um pouquinho aí Pra gente ver Essa também é nossa E hoje eu preciso beber Pra escrever A galera que tá ouvindo Na rádio tá legal né Transição Beleza Ó A segunda notícia aqui Que tá meio que travando No ao vivo do Youtube Porque a audiência Tá estourada Graças a Deus Mas quem não tá podendo ver Daqui a pouquinho A gente vai colocar O vídeo no Youtube A galera vai poder ver A reprise Mais zoada aí Viu galera Pra galera assistir mais Vem pra gente Nesse negócio aí Vai poder ver bastante É porque tem pouco tempo Que a gente tá fazendo Essas transmissões ao vivo E de repente Tá dando uns Uns estouros A gente tá ajustando Ainda as coisas Inclusive Rodrigo Caber todo mundo Sim No nosso cd Porta de casa Também é nossa É Não é a outra Deixando ele sofrer É A versão A versão de Lua Santana Que também tem Nesse cd tem essas músicas aqui? Tem sim Então vamos adiantando A gente vai vendo um trechinho Essa que tá tocando É do Tia Ri É Com participação do Tia Ri Não, essa aí é minha É nossa É dela É dela Mas é de você É Com participação do Tia Ri É Com participação do Tia Ri Com participação do Tia Ri Ai ai É, ó briga Vamos passar aqui Pra gente ver as faixas E essa? Essa é de Lua Santana Vocês fazem no repertório É Todo mundo tá acostumado? Todo mundo já conhece Vamos passar Essa é nossa? Nossa Nova É nova essa? É Essa é nova Essa é nova Essa é a Lua Santana Essas meninas Nós temos repertório Pra gravar acho que Dez volumes de cd Tudo inédito É, tem tanta música É verdade Eu até falei Eu até falei Esses dias Brincando com o meu empresário Ó, tô com música nova aí Se não gravar logo Eu vou vender pras coleguinhas Eu vou vender tudo Vou vender Vou falar Quem quer música nova aí Marília Mendonça Eu vou vender tudo Ele Você não tá nem louco Falei Então grava minhas músicas E essa aí? A gente vai gravar cd novo Agora ao vivo Já vai gravar um novo Já E essa aí também de vocês? Não Mas tá no repertório Tá no repertório também Vamos ver outra aqui Sempre tem um negócio assim Pra mexer com o coração Do povo É que essa daí Meu filho É um show Maltrata Essa aí Maltrata Confuço O cara que tomou Uma gaia aí Meu irmão É? Meu Deus é mais Então vamos fazer um trechinho Dessa aí no playback Pra galera É uma música É muito sofrente Essa aí é uma música Essa aí é uma música E diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorar Depois de ter chorado rios Rapaz o negócio é pra matar os caras Não fica depressão Não fica deprimido No estúdio Na hora que eu tô gravando lá Que a gente tá colocando Gravando as vozes guia e tal Pra fazer a música Sim Em si eu falo Rapaz A voz dessa menina Dá vontade de tomar logo uma É sério Sério mesmo Tá gravando aqui Com fone no ouvido e tal E a menina que tá botando a voz lá Valendo mesmo Moço Dá vontade de tomar uma cerveja O cara Mesmo quem nunca tomou Uma gainha Sim Ele se põe no lugar daquela música ali E o cara fica logo Tipo assim Elas tem uma verdade no canto delas Não se acha não Tem uma verdade no canto Que passa realmente Parece que elas tão sofrendo É que nem o Pablo O Pablo ele cantando Parece que ele tomou o gaia a vida toda E as meninas não tem esse negócio Tem essa verdade no canto delas Através daquele vídeo lá Foi o que eu falei a Aldo Eu falei Aldo Não é só cantar Elas cantam O sentimento É Tem o molho Na música No canto delas No tempero É Bom Daqui a pouquinho A gente vai estar liberando o telefone Antes disso E boyzinho Tem alguma música nova Algum trabalho Como é que tá essa situação Da sua carreira aí Na verdade assim A gente vai gravar o CD novo em São Paulo Que semana que vem A partir do dia 27 Até o dia 1º de maio Dia 27 de abril Até o 1º de maio A gente tem uma turnê em São Paulo E vamos estar gravando o CD lá Escolher a casa de show E estar gravando o CD ao vivo Em São Paulo Ao vivo no caso Isso Já pensando nesse repertório Que seria o do meu DVD Que em julho A gente quer fazer uma gravação de um DVD Provavelmente vai ser em Itabuna Certo A região A cidade assim Que eu escolhi Pelo fato de estar morando lá E tal A facilidade E o povo abraçou Bastante E nada mais grato E justo De a gente fazer esse DVD lá Estamos com músicas novas Várias músicas novas Porém vamos gravar nesse Músicas inéditas Gravar nessa turnê de São Paulo Vai sair um CD Acho que no máximo 10 dias 12 dias Um CD ao vivo em São Paulo Essa turnê lá Graças a Deus Que está ouvindo bastante lá Depois que Safadão gravou a música Teve uma repercussão grande lá Safadão gravou Foi Expande Mandou um aluno pra gente também E o próximo projeto Assim É o DVD mesmo Essa gravação do CD Pensando no Mas qual é a música hoje Que não pode faltar Que a galera vai pedir Com certeza Não tem jeito Tem que tocar Maria Tem que tocar no mínimo duas vezes Meu parceiro boy E a nossa participação No DVD assim Rola Oxi Vocês não estão sabendo Já estou jogando um miguel aqui Márcio Santana Que cuida da agenda Ele é Ligado pra fazer Itabuna de novo Depois das festas Vocês fizeram junto com as coleguinhas E vingadoura lá Eu sei Você barrou né Aí eu falei Depois desse evento aí Esquece As meninas só vai se apresentar de novo Itabuna Na gravação Ah Exclusividade Querendo ser exclusivo É por isso que eu joguei já Então tá confirmado Na gravação No DVD Vamos ver então Se a galera tá ligada Mesmo na 104,9 Olha só Nós vamos liberar o telefone agora 3241-1112 Se você estiver ligando pra fixo 81974521 Se você quiser ligar pra um claro E 9105-3816 Pra ti Todos vão cair na nossa central telefônica E aí quem der a sorte de ligar primeiro Vai passar a ligação ao vivo Aqui pro estúdio E você vai poder falar com a galera aqui Agora Ao vivo hein Então vamos aguardar a ligação aí Enquanto isso Como é que tá essa questão de agenda Esse mês de abril Vocês encerram as raneixas E Já tem alguma coisa Caminhando pra São João Porque São João da Bahia é meio misturado Não tem só forró Hoje é claro Estaremos aqui em Quaraci Dia 24 em Planalto E dia 30 Pra encerrar o mês Vamos fazer dois shows Sim Em Santa Cruz da Vitória E em Barro Preto Como vai ser no sábado né No domingo Que já é primeiro A gente também canta em Gitaúna 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 É isso Gitaúna Ah beleza E São João e São Pedro Já tá surgindo convites Graças a Deus Vamos tocar bastante pela região Inclusive Vamos estar pela primeira vez No Brega Light Ah vocês vão tá no Brega Light O maior São João de Ibico Rapaz A Vingadora explodiu Depois que tocou No Brega Light Estamos também nessa fé aí Fé em Deus Vamos tocar também Lembrando meus amores Que no Brega Light É a gravação dos seus DVDs Ei Era surpresa Não era pra soltar ainda não Ei bebê Já revelou Já revelou Ó Pai Márcio Foi boy Foi boy Já tem gente na linha É sim Vai passar a ligação lá da recepção Aqui pro estúdio Pra gente Pra gente ver aí Se tá tudo ok Vamos lá Mas aqui o telefone é rápido Agora Alô Alô Oi Alô Alô Pode falar Alô É parece que Lá meu povo Desligou Desligou Vamos aguardar então Foi emoção Emoção Vamos ver se toca lá fora de novo Então prossiga Falar em emoção Vamos tocar também no São João Pela primeira vez Na nossa terra natal E tá toda a família E todos os conterrâneos Tem uma emoção a mais Com certeza Se essas meninas Tocassem nesse São João Na cidade dela Vem doidar Será se tem um toque Eu ouvi o toque É porque aqui a central telefônica Ela pega as ligações Porque hoje em dia É celular Pouca gente tem telefone fixo Então a gente teve que botar Uma central pra receber Da Claro Da Tim Pra poder Olha aí Vamos ver aí agora Vamos ver se vai Alô 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 Gente o que que tá acontecendo Com esse telefone Alô pode falar Alô pode falar Eu ouvi uma voz Só que não foi Também Alô 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 Gente Ficaram mudos Alô A vozinha lá Tem uma vozinha lá no fundo Tem que tá ouvindo pela rádio Gente Pra poder você escutar A voz da gente Liga na rádio 104,9 É tá complicado É tá complicado É tá complicado É caiu Sim então Vocês estavam falando Do São João Lá na terra de vocês Isso Então assim A expectativa tá lá em cima Eu tava até comentando Com o Nath Amiga Eu acho que eu Não vou aguentar Tá parecendo pegadinha É Vamos ver se agora vai Alô 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 Boa tarde Alô É a mesma pessoa A mesma ligação Será gente Um gato miô Eu ouvi um gato miô É eu tô ouvindo zoada Lá no fundo Um ruído Tô ouvindo um ruído lá O gato tá com mais vontade De falar Aparentemente Aparentemente parece que é a mesma Ligação A mesma A mesma pessoa Né Sim Agora você vai terminar Fale 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 na um Isso A emoção A emoção né Que com certeza vai ter uma grande emoção no dia Que a gente tava até comentando Eu falei amiga Eu acho que eu não vou aguentar não Vou chorar Vai segurar É ver toda a família lá embaixo Os amigos Conhecidos né Então assim Tá sendo muito esperada E saber também que a galera tá toda esperando por a gente lá Então Vai ser bem Agora vai será Alô 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 Agora sim Eu ensino a vida agora Aleluia Quem tá falando É Jéssica Jéssica Pode conversar aí com as meninas Se quiser fazer alguma pergunta Oi Jéssica Tudo bem Tudo bem Preparada pra no show Quase Oxe Por que quase mulher Tá dependendo de que mulher Pra você ir pro show Estou dependendo só desse ingresso Para conseguir É Para conseguir o ingresso Nós vamos fazer um desafio As meninas vão cantar um trecho de uma música E você vai ter que completar daí Sério? Você não vai então Pode ser? Consegue? Vamos ser boazinha amiga Vai Ó Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Eu não vou te perdoar Brinco Pegou Agora eu vou te humilhar Valeu? Foi mais ou menos Valeu 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 Então vale Vamos ser boazinha Você vai pro show Tá bom meu amor? Tudo bem Você deixou seus dados na recepção Pra vir pegar o ingresso Né? Tá certo Daqui a pouquinho Tá liberado Pra você vir buscar aqui na sede Da TV Portal Vamos liberar o telefone então Para mais uma ligação 3241 1112 8197 4521 9105 3816 São 5 horas e 35 A gente só tem mais 5 minutos Pra encerrar esse bate-papo aqui Eita Vou ser boazinha com você Dessa vez você fala Viu? Agora vai ser boazinha Que vai comandar Vamos ver como é que vai ser E boazinha também Vai tocar na cidade dele No São João Como é que vai ser? Na realidade eu faço a região da gente 13, 14, 15 de maio Quando eu saí de lá Eu era apenas um tecladista E fazia as coisas menores Com o projeto Boyzinho Porém a coisa menor Certo Aí depois que vim pra cá Eu nunca voltei pra região de novo Então vai ser demais também pra mim Porque assim As pessoas que apoiaram a gente Que deu o pontapé inicial De me acreditar no projeto Boyzinho Rei da Brigadeira Então eles acompanham sempre Pelas redes sociais Então a gente nunca teve Esse privilégio de voltar lá Com a nova estrutura que a gente tem Com a equipe que a gente tem E graças a Deus Com o sucesso que o projeto Vem fazendo Então pra mim vai ser Vai ser A emoção É Demais Demais mesmo Vamos ver quem tá na linha Alô? 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 Rebota aí Alô? Ligeiro Alô? Pode falar Ligeiro Vai perder Olha o ingresso Alô? Alô? Oi? Quem tá falando? Anny Caroline Anny Caroline? Você fala de onde Anny Caroline? Da Mirante de Tomandaré Amirante de Tomandaré Bairro Centro 2 Ali do lado de lá Do outro lado do Rio Isso Qual é o critério Pra ela ganhar O ingresso Você quer ir pra festa? Lógico Você Se maria Tá incompletada Você quer ganhar O ingresso mesmo Na Shepo Então canta um pedacinho De som do Solinho Vai Não adiante Chora Não Essa é das raneixas Vai perder Ei Essa é das raneixas Som do Solinho Sabe Tem que cantar de vozinho Ela mexe com a bunda O som do Solinho Pelo amor de Deus Pode Maria Mariazinha Amor Querendo te pegar Aí tá vendo? Sabe Maria Valeu também Valeu também Então tá garantido É ingresso Bom Além do ingresso Foram dois CDs Cada uma que levar o ingresso Vai levar um CD Meninas Esses ingressos Eu faço demais Rapaz A gente não tem mais ingresso Mas a gente tem mais CDs Aqui de repente Vamos liberar mais uma ligação Pra levar um CD O Júnior não liberou mais ingresso Só foram dois Autografado esse Viu Júnior Corra pra comprar Porque já tá de 30 reais Vai bater De noite vai ser 40 Isso Na portaria Vixe Lá no clube social Então vocês corram Lá na farmácia genérica Tá vendendo Já tá quase acabando Tinha Nesse tanto tinha chegado 200 Pra esse lote aí De 30 reais E tava voando aí Que nem água Rodrigo podemos deixar As nossas redes sociais Pode sim Com certeza Siga aí galera Banda Raneixas No Instagram Banda Raneixas Também no Facebook Raneixas com Y Viu gente E também tem os nossos pessoais O meu é Amanda X Rocha Oficial Vai chover gente O meu é Nathalie Com Y Cantora Oficial Tem também A passação de mico Que é o Snaps Só ouço falar Oficial Tá estourado esse Snaps Tá estourado o Snaps dele O povo tudo seguindo Mas ele não sabe fazer nada Nem pra onde é Eu não sei nem pra onde é Segue lá Segue no Instagram Lá Boyzinho O rei da bregadeira Lá não curte Nossa fanpage Nossa página No Facebook Boyzinho O rei da bregadeira Também E eu prometo a vocês Meus amores Que eu vou mexer mais Eu vou ter que aprender Pois é E o nosso Snaps Também O meu é Nathalie Cantora Com Y O meu é Amanda X Rocha Amanda com 2D Viu gente Eu acho que eu troquei O meu Instagram Com o meu Snap O meu Instagram É só Amanda Rocha Oficial Amanda com 2D O meu Você que fez É oficial Boyzinho Eu acho que é Você que fez Ela pega Ela pega meu celular Futuca Faz tudo Já tem a ligação Do CD aí Vamos ver A última ligação Da participação De hoje Que só mais tarde Na festa Agora quem quiser Comprar Vai vender CD lá Tem CD A gente distribui Dá também Durante o show Que legal Que legal Da época que calcinha preta Jogava as calcinhas pretas Rapaz Tem 16 anos Calcinha preta Tocou em Guaraci Eu não era nem nascido ainda Da época que eu fazia As grandes produções Aqui Me aposentei Agora é gigante Do Brasil Agora é gigante Do Brasil Vamos ter duas festas Também com gigante Do Brasil Na nossa cidade Gigante do Brasil Vai tocar também lá No mesmo dia Vamos fazer um esforço De repente Pra trazer aqui A galera Daniel Não Ninguém 3241112 81974521 91053816 Pra levar um CD Autografado Agora vão ligar Que é pra levar autografado Tô achando que todo mundo Já tem um CD no pendrive Só que de um ingresso É que o CD tá fora de moda Hoje em dia Eu acho que o que vale mais É quando as meninas saírem aqui Vão ali dar o autógrafo E aí o CD vai ficar autografado Aí você vai poder mostrar Tá aqui O meu CD autografado É verdade É elas que me deram Boyzinho não trouxe o CD Geralmente fãs Gosta muito disso né De CD autografado Quem realmente é fã É quem é fã mesmo né Pra guardar Pra tá ali Aquela coisa E aí já tem alguém na linha Ninguém ainda Lembrar pra baixar Nossas Nossas Tem lá Palco MP3 Sua música Essa coisa toda Tem Nannishas lá Tem boyzinho Bom então são 5h41 Se ninguém quer o CD autografado Ó Quando eu falo Alô 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 Quem tá falando? É a Sheila Sheila? Isso Você fala de onde Você fala de onde Sheila? Da JJ Seabra JJ Seabra Você quer fazer alguma pergunta Para as meninas aí? Não Você quer o CD autografado né? Então pronto Ganhou o CD Ganhou E tem torcida Peraí Vem cá Tem quantas aí? Ó O Sheila Sheila Vou fazer o seguinte Acho que as meninas vão concordar Tá Você tá na JJ Você abre é pertinho aqui do portal Isso Se você vier aqui Pra vai receber o CD Ainda vai tirar uma foto Com as meninas aqui Vai Ó Você tá com quantas pessoas aí? Deixa eu ver Uma, duas, três Três Ó Vai ganhar o CD Três Pronto Cada um vai ganhar um CD autografado Pronto Bom Beleza Então a gente encerra as participações pelo telefone São cinco quarenta e duas A galera Obviamente vai continuar ligada na programação da Terra do Sol E a gente fica agora nesses minutos finais aí Pra Aneixas e Boyzinho Fazerem o convite especial Pra galera tá lá hoje à noite Com Aracindó No Clube Social A partir das vinte e duas horas Tem Além de vocês Tem também Wanderlei Novaes Que é aqui de Quaraci Já foi vocalista do Prozachi Que tem composições próprias também Tem muitas músicas aí Faz um trabalho legal aqui E vai tá tocando também com vocês lá Quem começa Então vamos lá galera As damas na frente Hoje à noite Porque na volta de amor e carinho Remeixas E Boyzinho Estourou 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 Olha pra aí Ninguém me avisa as coisas Tá vendo Pra aí O original Que a galera gosta É mas é o original Achei que era o original Ninguém me falou que ia ter essa sacanagem aqui E de onde é Pra fechar De onde é que vê esse negócio De na falta de amor e carinho Como é Cerveja, cachaça e vinho É o nosso bordão né Porque todo artista tem que ter a sua identidade Que nem aqui É sucesso, é moral E o povo gosta Aí o cerveja, cachaça e vinho Foi a nossa marca E saiu tudo na hora ali Não foi não? E a gente pergunta no show E todo mundo Responde É muito lindo Vocês fazem Na falta de amor e carinho E a galera responde Você vai sentir a pressão Todo mundo que for né gente Porque se você não for Só você não vai E o convite especial aí do Bozinho Gente, todo mundo tá convidado Bozinho vai fazer primeiro Abre a festa pontualmente Acho que é 10h30 Mas tá fazendo 10h30 10h30 Você deve tá entrando meia noite mais ou menos Realistas E quero convidar todo mundo gente Agradecer de coração a vocês Que baixam nossas músicas Que acompanham a gente Nas redes sociais Que tosse por A galera dos paredões Que tosse por a gente Tanto quanto Bozinho Raneixas TV, rádio E sua galera Da imprensa Mídia em geral Que a gente tem Tem que ser grato Essas pessoas que ajudam A agradecer a você De coração mesmo Por dar esse espaço Pra gente tá falando da carreira E gente Beijão Vocês de casa aí Tamo junto Hoje vai bombar Já me deu ingresso Fazorro O negócio tá estourado Pois é vai E agradecer também principalmente Os fãs né Os fãs Que sim Os fãs também menino Não tem Não tem sucesso Todo mundo Quem escuta né Muito obrigado gente Muito obrigado Rafael Foi um prazer Rodrigo Rodrigo É eu tô aqui É porque é tudo com R né É verdade Mas pra gente fechar aí Portanto essa programação Nessa tarde Você que tá ligado na Terra do Sol Você vai seguir na programação aí Da nossa rádio 104,9 E a galera do Youtube Vai poder ver e rever e rever As reprises do nosso vídeo E a gente vai fechar aí Com as meninas cantando aqui Vamos dar prioridade As meninas Se o Bozinho quiser acompanhar A música também Tchau galerinha Fiquem com Deus Obrigado Valeu galera Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada Agora sou eu que vou te humilhar É hoje cara sim E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho Isso é Raneixas Não vem me dizer Que foi sem querer Porque eu vi tudo Você derrubando a bebida nela Querendo se aproximar Pra depois Perder o número do celular Não é a primeira vez Não foi nem duas nem três Você tá correndo perigo Se não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda quer ser bem mais Que um amigo É o É pode que lá vem o castigo Vai Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada Agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada Agora sou eu que vou te humilhar Obrigada galera da Terra do Sol Sim No clube social Estourou papai Rede portal Terra do Sol É Vierminho Não é a primeira vez Não foi nem duas nem três Você tá correndo perigo Se não respeita minha presença Imagina minha ausência Ainda quer ser bem mais Que um amigo Se prepara Se prepara que lá vem o castigo Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada Agora sou eu que vou te humilhar Não adianta chorar Que eu não vou te perdoar Você brincou com o sentimento De uma mulher bandida Não adianta chorar Não vai me reconquistar Pegou pesada Agora sou eu que vou te humilhar Pegou pesada Agora sou eu que vou te humilhar Pegou pesada Agora sou eu que vou te humilhar